Nandão! Eu plantei bananeira, ninguém viu! Eu não vi! Fala alguma coisa! Eu plantei bananeira, cara! Ninguém viu! Não, cara, ninguém acredita em mim depois que eu falar que eu plantei bananeira em frente a ela. Fala, Lourinha, o que você tem pra falar, Lourinha? Eu não livaso, gente. Eu não livaso, gente. Vamos lá pra casa, gente. Vai pra lá então, cara. Vai pra lá então! Tchau.